TV Morena, com você. Boa noite pra você. A prisão de um homem depois de 10 anos do crime é destaque do MS2, Luana Ribeiro. O motorista de transporte escolar condenado por abusar de alunos foi preso hoje, depois de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Justiça do Trabalho condena empresas por assédio moral contra funcionários Eduardo Cotac. O caso aconteceu em Três Lagoas. As empresas foram multadas em meio milhão de reais. O que está acontecendo com o preço do ovo, bem mais caro? Nossa equipe foi atrás das explicações. O Pantanal na revista norte-americana Time. Alisson Maruyama. Lucimar, o bioma apareceu numa lista como um dos destinos mais extraordinários do mundo pra se visitar. Veja agora no MS2. O churrasco está ficando um pouco mais em conta. A carne teve a maior redução dos últimos 15 meses. Só que tem outra proteína bem consumida nesta época de quaresma que subiu. O ovo. O jurrasco está ficando muito bem legal.